Música Tá com medo do Papai Noel Ah, o papai ali, vovô Vai lá, o papai vovô Não quer não, hein Ai, gente, o Caleb teve medo Nunca bateu foto do Papai Noel Música Olha, foi muito lindo, gente Olha isso, pessoal Que amor e linda Vamos ver aqui pra vocês verem Olha o papai noel Caleb e o novinho Dá pra foto Olha Que lindo Música 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 E aí E aí E aí G1 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 Vale G1 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 E aí Espera aí filha, o pessoal está batendo foto Espera Olha que ela é doci mexendo O que dá choque, o pessoal? Está vendo, Caleb? Que doce gigante Olha isso, pessoal Espetáculo Olha, vai dar uma descansada Olha, vai dar uma descansada Olha, vai dar uma descansada